Olá, muito bom dia, o meu nome é Mariana Santos e frequento o segundo ano do curso de Engenharia e História Industrial na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. A Indústria 4.0 é uma revolução industrial que vou trabalhar dentro de três anos e sei que a minha faculdade, a FCT, nos prepara muito bem aprofundando várias competências e conhecimentos de tecnologias digitais. A verdade é que a Indústria 4.0 está sempre em constante mudança e as faculdades é muito difícil acompanharem o seu desenvolvimento. Para isso, temos cadeiras com mais raciocínio lógico que nos preparam a nós para quando chegamos a uma empresa, conseguimos desenvolver todos os problemas muito rápido e de preferência muito bem. Para além disso, temos diversas atividades extracurriculares, como é o caso dos núcleos que nos preparam como cidadãos ativos na sociedade. Como é o caso da Nova Talks, o núcleo que eu represento e que me tornou uma pessoa melhor e uma boa profissional também. Isto tudo prepara-nos para a revolução 4.0 que eu estou muito ansiosa por trabalhar no futuro. Obrigado. 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 Obrigado.